Hoje no dia 5 de abril Uma tarde de terça-feira Deus tem preparado E nós estamos aqui Na casa de apoio Junto aqui com o querido irmão Dito Lá da cidade de Lins, né irmão Dito? O homem que canta bonito Que parece um passarinho cantando Está ali o nosso irmão Cooperador lá do Acre Mostra ele ali Está aqui também Não é o nome do irmão? É Antônio O irmão Antônio, servo de Deus lá do Acre E está aqui o irmão de Blumenau Está aqui o servo de Deus Irmão Sebastião E a nossa irmã lá de Cascavel Que veio aqui também fazer um tratamento Irmão Vânia Nós vamos louvar a Deus aqui O hino 201 Deus nos guarde Vamos lá então O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.